Olá, aventureiros, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma mudança radical no meu cabelo E eu vou mostrar passo a passo Então vamos lá Eu vou pintar o meu cabelo Eu vou pintar o meu cabelo Eu já descobri o meu cabelo E eu estou muito ansiosa para ver o resultado E vocês também vão ver o resultado Eu estou muito ansiosa Eu vou pintar o meu cabelo E eu vou pintar o meu cabelo E eu vou pintar o meu cabelo Eu vou pintar o meu cabelo E eu vou pintar o meu cabelo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aventureis. Eu simplesmente adorei o meu cabelo. Então, Aventureis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E me dá aquele like. Tchau.